Você quer ser deputado? Eu quero ser. Então, por que você voltou pra rua de novo? O que está acontecendo? Você tem toda a chance aí, você não quer ser deputado? Não, eu posso seguir uma coisa que as pessoas nunca saíram. O que? Não conseguem seguir. Aí você não conseguiu, aí você voltou pra rua de novo. Mas desde quando você está na rua? A partir de hoje? Não sabe dizer. Não, não sei. Está no Guará de novo agora? Não sei. Então explica pro pessoal aí o que você está aqui na rua de novo. Agora? É. Eu estou na verdade no Guará hoje. Chegou agora. Já está aqui. Aí vai ficar por aqui. Por que não? Está certo, meu brother. Não tenho que modificar. Aí a plataforma política tu desistiu. Você é candidato, desistiu tudo. Podem fazer isso acontecer. Então, mas aí por que você desistiu disso, dessa ideia que você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo, onde é que você estava? Não, mas eu estava em São Paulo. Em São Paulo, né? Eu lembro que teve uma imagem sua em São Paulo e tudo. Aí tu voltou pra Brasília, está na área de novo. Estou em Brasília, hein? Ah, então tá bom, meu amigo. Fica com Deus aí então, viu? Desculpa. Não, tá tranquilo. Boa sorte aí. Valeu. Relaxa.